Eu sempre gostei muito de jogos competitivos, apesar de nunca ter sido muito bom em quase nenhum deles. A questão é que os jogadores competitivos precisam de um teclado responsivo e também preciso, assim eles vão conseguir desempenhar muito melhor na hora da gameplay. E convenhamos, comprar um teclado de R$ 2.000, tipo um Woothing, um Apex da SteelSeries, fica bem fora de mão. Ou então comprar um teclado lá fora e ter que pagar as taxas fica bem difícil. Sabendo disso, mas também pensando no público que gosta de periféricos mais duradouros, a Redragon lançou aqui o Feed. E sério, isso daqui é uma pedrada no mundo gamer, já que ele traz tecnologia de ponta por um preço muito mais acessível. E sim pessoal, a Redragon já tem um teclado mecânico magnético, que é o Kumara Pro, mas o que diferencia? Por que esse daqui é tão especial então? Bom, além do tamanho de 60%, que é um dos mais queridinhos aí pela galera que joga atualmente, ele tem o nosso layout ABNT2, com o Enter de botinha e o Cedilha. Então sim, a Redragon parou, pensou e fez um produto exclusivo pra gente aqui do Brasil. Mas não é só isso não, tem mais. Por exemplo, esse teclado já conta com 8.000 Hz de frequência. E você deve estar se perguntando, tá, mas o que é isso e por que isso é tão bom? Geralmente os outros teclados mecânicos a gente tem 1ms de resposta ou os 1.000 Hz de frequência, que nada mais, nada menos, é o tanto de vezes que o seu teclado se comunica com o seu computador. Então 1.000 Hz significa que ele se comunica 1.000 vezes por segundo. 8.000 Hz é 8 vezes mais por segundo. Então frequências mais altas, tempos de respostas mais baixos. E o software, que é a estrela principal aqui do FID, já que combinado com os switches magnéticos, no software você tem uma configuração absurdamente completa, pessoal. Daqui a pouco eu já vou mostrar um pouquinho mais. Isso porque é importante que vocês entendam o que significa um switch mecânico magnético. Bom galera, pra explicar pra vocês como é que essa tecnologia nova é tão revolucionária aí na parte dos switches magnéticos, primeiro a gente precisa entender como é que era feita a ativação de cada tecla, começando primeiro com os modelos de membrana, que basicamente era só uma capinha ali de silicone com um domo, que quando você pressionava ele fazia um contato ali elétrico e acionava a tecla. E depois futuramente apareceu com mais frequência aqui no nosso mercado os teclados mecânicos, com switches obviamente mecânicos, e basicamente o sistema de ativação dele através daquela PSI é que quando você pressiona, ele fecha um contato ali no cobre e envia o sinal elétrico pra PCB e posteriormente pro seu PC. O que era bem melhor por questões de tempo de resposta e durabilidade se comparado ao de membrana. E depois de um certo tempo nós sabemos que apareceu os switches ópticos. Sendo que a proposta dele é trazer melhor tempo de resposta também, eliminando o debouse time, que basicamente é um ruído elétrico ali, que ocasiona ali com o switch mecânico, e melhorando também a questão de durabilidade ao longo dos anos. Já que pra esse tipo de switch ele usa uma luz infravermelha pra fazer ativação, que pode ser obstruída ou não pra enviar o sinal pro PC. Daí agora né, com a grande tecnologia do switch magnético, a grande proposta dela é trazer várias opções de configuração, sem haver aquela necessidade de você trocar o switch, e tudo isso acontece graças a um termo que eles chamam de How Effect. E basicamente no sistema ali de ativação, na PCB ele tem um campo eletromagnético, e na parte do switch pra fazer ativação, ele tem um ímã bem pequeno, e quando ele chega nesse campo eletromagnético, ele faz a ativação da tecla. E graças a opção de softwares lá, você pode mexer no ponto de atuação de quando esse switch vai ser acionado, que fica ali no 0.1mm, 0.5mm, 1mm, é quem escolhe a você lá dentro do software. Não só isso, ele também traz mais durabilidade, e melhor tempo de resposta do que qualquer outro tipo de switch. E na minha opinião, eu acho que todo gamer que se considera pro, deveria experimentar pra saber qual que é a diferença mesmo, quando vai fazer a gameplay. Só um detalhe pelas leis da física, caso haja né, mudanças bruscas por parte da temperatura, você pode sentir um pouco de diferença na parte do switch ali no ponto de atuação. Por isso, se caso acontecer com você, a única coisa que você deve seguir de procedimento, é recalibrar aí os switches, o que é bem prático aí dentro do software. Isso aqui é somente uma observação, já que, meu, eu, o Lukitas e todo mundo aqui do Pipoca, a gente já usou vários teclados aí magnéticos, e nunca a gente passou por essa situação. Mesmo assim, fica a curiosidade aí pra vocês. E galera, antes de vocês me perguntarem, o FID, ele tá equipado aqui com um switch linear pink, da própria Redragon, o que é uma outra novidade pra esse carinha aqui. Já que a gente tava acostumado com switches brown, blue, ou então até mesmo os red, e quem sabe os black, agora temos outras opções com essa nova leva de teclados. E olha só que digitação prazerosa. Combinando as keycaps feitas em ABS com o double shot pra não desgastar a legenda, ela tem o formato OSA, que é um pouquinho mais arredondado né, e a base também é feita em metal. A experiência de digitação nesse teclado é muito gostosa. Claro, não só pra você jogar, mas conforme utilizar como desejar. O RGB também está presente aqui, e é o que a gente tá acostumado. Então iluminação, efeitos e modos diferentes, muito vivos que não vão faltar por aqui. E claro, você pode alterar isso direto pelo teclado, ou via software, caso você queira. Então, sem segredos por aqui. E eu sei que você chegou até aqui, porque tá muito curioso pra ver o software, já que é a parte mais insana desse teclado. E cara, eu deixei ele bem por último, porque é uma coisa bem especial, mas sabe o que é mais especial mesmo? Você deixar aquele like pra gente aqui no canal, pra fortalecer esse tipo de conteúdo, e se inscrever pra não perder nenhuma novidade. E lembra que se você quiser participar pra ganhar prêmios todos os meses, é só você virar um membro aqui na parte de baixo, beleza? Teclado na mesa, software na tela pra vocês, e bora lá, pessoal. Tem bastante coisa aqui nesse software. A começar, porque a gente tem um teclado virtual na nossa frente já de cara. E isso daqui é muito legal, porque a gente consegue ver o que cada tecla está atribuída pra fazer. E no momento tá tudo padrão, eu não mexi em nada. Porém, o que nós temos aqui embaixo? Temos algumas configurações, tipo remapeamento de tecla, combinação de tecla, macro de tecla, macro de mouse, multimídia, atalhos, texto avançado, texto simples. Sério, tem muita coisa, bastante configuração, que você pode brincar aí de acordo com a sua criatividade, tá bom? Então, por exemplo, eu venho aqui em Key Combination, e seleciono a tecla Espaço, vai? Eu vou selecionar a tecla Espaço, venho em Combinação de Tecla, e eu escolho aqui um Ctrl Alt Z. E toda vez que eu apertar a tecla Espaço, então, você vê que ela tá realmente alocada pra Ctrl Alt Z, né? O L ali significa de Left Alt e Left Ctrl, ou seja, Alt e Ctrl esquerdo. Então, toda vez que eu apertar Espaço, vai ser Ctrl Alt Z. Isso porque eu já aloquei L pra essa configuração, tá bom? Olha só que interessante, tá vendo? A tecla já fica até marcadinha em vermelho, ou se caso você queira remover essa configuração, ou colocar num perfil separado, aqui na parte de baixo, tem como a gente colocar em vários perfis, criar, importar ou exportar perfis, ou simplesmente você dá um Reset, dá um Yes aqui, o teclado vai piscar em branco, e vai voltar pra cor padrão do RGB, e pronto, ele vai ter resetado, e todas as configurações vão ter voltado ao normal, tá bom? Então aqui, pessoal, é basicamente ir brincando ali, ó, com as configurações que tem. Se você quer colocar um shortcut pra dar um print, ou então abrir uma nova pasta, fazer um corte, alguma coisa desse gênero. Escrever um texto, tipo uma desculpa pra você não trabalhar simplesmente apertando uma tecla porque você está doente, e mandar pro seu chefe. Agora, um segundo ponto bem legal, é o controle de RGB dentro do software, que é bem completo, na minha opinião, e você consegue colocar vários modos pré-definidos. Um que eu gosto bastante, é o simples e padrão RGB, joga o brilho aqui, ó, no máximo, você consegue colocar ele, ó, no mínimo, já está aumentando ao máximo, deixar ele um pouquinho mais fraco. A velocidade também do efeito, então está bem devagarzinho, bem rápido. A direção do efeito, eu gosto de deixar esse daqui, que ele vai passando, ó, de dentro pra fora, como se fosse uma aura, né? E você também pode deixar ele todo RGB, ou apenas de uma cor específica, alguma cor que você queira dentro desse espectro de cor, ou caso você tenha ali o código RGB, você pode colocar direto por aqui. É muito completo, rapaziada. Só que eu não vim pra ficar falando só de RGB, né? Óbvio. Temos aqui a nossa configuração de ponto de ativação, que, claro, vai desde 0.1mm de pressionamento, até 4mm de pressionamento. Então, vai desde a galera que gosta de uma digitação mais pesada, ou pro pessoal que gosta de uma digitação mais leve, quase um touchscreen aqui, do teclado. Dentro aqui você também tem a tecnologia de Rapid Trigger, ou seja, você pode colocar ela pra 0.1mm, ou até 2mm, né? Do Rapid Trigger, que é o ponto de press e o ponto de reset. Significa que quando você clicar na tecla e já estiver soltando, ele já identifica que você não tá mais clicando naquela tecla, e assim que você abaixar um pouquinho, ele vai identificar que a tecla está sendo pressionada novamente. Isso aqui é uma tecnologia muito boa, inteligente, pra galera que gosta de jogar competitivo, não ficar tendo nenhum tipo de problema de ter que voltar a tecla até o final e voltar pra ser pressionada. Assim que você tira, a tecla já está sendo ativada só nessa subida e descida rapidinha, tá vendo? Fora que você também consegue separar o ponto de pressionamento e o ponto de reset desse nosso Rapid Trigger, mas eu recomendo você deixar aqui por padrão, só ativar o Rapid Trigger aqui, caso você não tenha tanto costume assim. E claro, né pessoal, ir brincando aqui com os pontos de ativação pra você ir identificando o que você mais gosta, o que você prefere mais, porque é bastante característico de pessoa pra pessoa, tá bom? E se você gostou da tecnologia e não quer colocar no teclado inteiro, você pode só selecionar as teclas que você quer, por exemplo, e adicionar aqui o Rapid Trigger apenas nelas com 0.2 milímetros, por exemplo, sabe? Então é bem fácil de personalizar do jeito que você quiser cada tecla desse teclado. Fora que aqui a gente tem o controle de Pulling Rate que vai desde 1K, 2K, 4K e até 8K. Recomendo você, obviamente, deixar no 8K, só que se você tiver um processador muito fraco, recomendo você deixar aqui pelo menos no 2K, ok? Agora sobre a calibração do teclado, você só vai clicar aqui em Start Calibration, ele vai pedir pra você apertar todas as teclas e você vai ver que ele já vai apertar aqui tudo no nosso software, tá vendo? Então aperta tudo que ele tá pedindo aí, não deixa nenhuma tecla ficar de fora, vai passando a mão aqui nas teclas até selecionar tudo, porque daí você vai calibrar e vai estar tudo certinho de acordo com o seu uso, tá bom? Já deu um Calibration Succeed e pronto, o seu teclado já está calibrado e se tiver algum probleminha, com certeza já vai ter resolvido. Temos também aqui a macro, né? Configuração de lista de macro, eu não vou mexer nisso daqui porque é meio que padrão pra todos os teclados e não é tão interessante pra gente no momento. E nós temos também as teclas de especial, né? Que basicamente ele bloqueia ali algumas teclas chaves, como por exemplo o Shift Tab, o Alt Tab, o Alt F4, quem aí nunca deu um misclique no Alt F4 ali ou então apertou o Alt F4 quando o amiguinho pediu só de sacanagem? Pois é, você ativando isso aqui ele desabilita essas teclas, então eu posso apertar aqui, ó, então eu posso apertar aqui, ó, o Alt e o F4, ó, que não vai dar em nada, tá vendo? Porque a tecla está desabilitada. Isso daqui é bom pra você não dar aquele misclique em game. Só que a parte legal também está aqui em Advance de Key, que você basicamente consegue ativar três opções interessantes. Primeiro, o DKS, que você consegue atribuir uma tecla pra ativar quatro teclas no seu pressionamento. Então a primeira vai ser pressionada com 1.5mm, a segunda com 3.6mm na descida, né, isso aqui é muito importante, porque na volta com 3.6mm ele vai ser ativado uma terceira tecla e na volta com 1.5mm vai ser ativado uma quarta tecla. É praticamente um macro, né, só que com os pontos de ativação. Então se você quiser ativar só duas teclas, por exemplo, com 1.5mm na ida e 1.5mm na volta, você vai conseguir dependendo da configuração que você fizer e alocar por aqui, tá bom? Olha só, é bem simples, bem prático de você adicionar essas teclas aqui e as combinações que você quiser de acordo com o seu uso dentro do seu setup. A segunda opção é o Mod Tap, que significa que quando você aperta uma tecla vai ser uma função e quando você pressiona ela vai ser uma segunda função, ou seja, clicou, é a tecla S. Segurou, é a segunda tecla que você atribuiu pra esse clique aqui. Então supondo que você corre com a tecla Shift, você aperta ela, vai ser o botão de correr e se você segurar ele vai dar um sprint mais rápido, por exemplo, dependendo da configuração que você setou pra essa tecla. E a terceira função que é o TGL é como se fosse aqueles triggers de controle que conforme a sua pressão ele vai aumentando a velocidade do carro, por exemplo. Então é muito interessante pra jogos de corrida. E depois que você fez toda essa sua configuração, por exemplo, ele vai ficar salvo como esse perfil o DKS1 e aí você volta aqui no Keymap, seleciona a tecla que você quer, por exemplo, e vem no Advanced Key e seleciona o DKS. Ele vai já estar selecionado aqui e tá tudo pronto. Pois é, pessoal, vocês viram que tem bastante opção, realmente bem completo, a vasta opção que você pode ter por aqui. Eu ainda acho que precisa ter alguns ajustes ali dentro do software, mas tudo bem, eles ainda estão começando, então quem sabe em futuras atualizações ali de firmware, então atualizações de software, eles não melhorem esses pontinhos. E só comentando sobre a construção, ele segue aquela receitinha padrão do arroz com feijão bem feito, então a gente não encontra nada absurdo aqui dentro do teclado, além de que ele é focado totalmente pela sua tecnologia do HowEffect. E eu acredito que se você é uma pessoa bem exigente ou então gosta de produtos com uma maior durabilidade ou quem sabe personalizar os seus teclados, eu não vejo outra opção de teclado pra te recomendar e te apresentar que esteja na altura desse carinha aqui, já que pelo preço, cara, ele realmente ficou muito competitivo, e eu tenho certeza que vai ser difícil de você encontrar algo bem parecido. E claro, é legal ver como a marca evoluiu e está se portando com o passar dos anos e introdução de tecnologias novas. E claro, com o feedback dos usuários também. Mas agora eu vou ficando por aqui porque eu vou gravar um vídeo mais completo de como você configurou seu teclado mecânico magnético. Até esse próximo vídeo e falou! e falou! Obrigado.